Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre a papinha do Agaporni. Eu tô com essas fofurinhas aqui, e o que acontece? Eu fiz o vídeo da papinha, que tem que dar 10 ml, só que 10 ml, gente, é pra calopsita, tá? Pro Agaporni, nesses dois aqui, no caso, é mais ou menos 4 ml. Aí, eles são aqui da Marta, eles estão hospedados aqui no berçário, vão passar um tempinho aqui comigo. Aí, eu vou aproveitar pra fazer esse vidinho, pra vocês verem, que eu vou mostrar pra vocês, como que o papinho tem que ficar. Isso aqui é uma seringuinha de 3 ml, ó. Tá apagado aqui o 3, e aí a gente vai dar. Antes de tudo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte o nosso vídeo, pra vocês não vão perder mais nenhuma notificação. Calma, gente, calma. Ó, você segura o biquinho dele, tá vendo? E aí, evita fazer tanta sujeira. E vai colocando a papinha. Aqui, gente, pra vocês aparecerem no vídeo. A papinha, gente, essa aqui eu já fiz, mas aí no canal tem um vídeo de como fazer a papinha. Ó, aí você vai devagarzinho. Eu vou deixar o link aí de como fazer a papinha na descrição do vídeo. Agora, como saber, ó, cada um comeu 3 ml. Você vai pegar o papinho dele e vai dar uma apertadinha. Não tem segredo. Se tiver duro, é porque você deu papinha demais. Se você conseguir apertar, ó, é porque cabe mais um pouco de papinha. Eles estão com quase dois meses. Se eu não me engano, eles devem estar com uns 50 dias, mais ou menos. Então, eu vou dar mais um ml de papinha pra cada. O outro é a mesma coisa, ó. Você dá uma olhada aí no papinho dele, ó. Você dá uma apertadinha, vê se tá gordo. Vê se tá duro. Não pode ficar duro, gente. Porque se você der demais também... Ó o outro, ó. Se você der demais também, vai fazer... Larga, amigo. Vai fazer mal pra sua ave, tá? Ela fica entupida. Pode dificultar até a respiração dela. Porque isso aqui vai virar uma bola de comida. Então, assim, não dê papinha demais. Mas também não dê papinha de menos. Certo? Esse aqui é um personata. Eles nasceram aqui no berçário. Esse aqui é um personata. Verde ancestral. E esse aqui é um turquesinha. Vamos lá dar mais um pouquinho de papinha. Segura o papinho dele, gente, pra ver se tem muita papinha. Aí, ó. Agora tá bom. Agora vamos aqui pro nosso amigo. Amiguinho, você já comeu. Agora é pro seu irmão. Ó. Pra evitar a sujeira, é só segurar a cabecinha dele. E pôr a papinha devagarzinho. Vamos ver o papinho. Não tá duro. Amigo, você já comeu. Ó, meu Deus. Aí. Essas duas fofurinhas vão ficar aqui com a gente uma semana. Essa aqui é a jamaiquinha. E esse aqui, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Joy. O Joy, da nossa amiga Marta. E a jamaiquinha. Os dois nasceram aqui no berçário. Passou um mês, eles voltaram aqui pra gente. Olha que bonitinho. Acho que não chega o mês, não. Acho que deve ter uns 15, 20 dias que eles foram. Né, gente? Então, gente, assim. Você quer saber quanto suave come? As calopsitas de 20 dias, até mais ou menos uns 35 dias, 40 dias. Eu dou 3 vezes ao dia a papinha, 10 ml. Você tem que lembrar que o papinho do agaporne é menor do que o papo da calopsita. Então, se uma calopsita come 10 ml, um agaporne vai comer o quê? Um 5 ml, 6 ml. Você tem que estar sempre de olho no papinho. O papinho não pode estar estufado parecendo um balão. Tá bom? Não vai fazer mal aí pra sua ave. E fica aí a dica. Tenta dar com a seringuinha. Esses aí que eu tô dando com a seringuinha, mas eles comem com a colherzinha também. No vídeo da papinha eu mostro o agaporne comendo com a colherzinha. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito gostoso quando as aves saem daqui e elas voltam. Daí a gente vê como é que eles estão. Tá sendo muito legal estar com essas coisinhas gostosas aqui comigo. Com a turquesinha Joy. E com a jamaiquinha verde ancestral. Eles aparecem, gente, no vídeo da gaiola. O que colocar dentro da gaiola. É aqueles dois bebezinhos lá. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal. Dá aquele like aí. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí